Música Queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham através dos meios de comunicação do Grupo Bom Dia Nós estamos já finalizando esse ano 2021 Um ano com tantos desafios para nós pessoalmente, para nós como humanidade também Seguindo esse ano 2020 como foi já o início desta pandemia Estamos aos poucos retomando nossas atividades, parece que retomando a vida normal Porém ainda é um tempo de cuidado que nós devemos ter uns com os outros Cultivarmos o cuidado uns pelos outros Algo muito importante que temos aprendido nos últimos tempos No final do ano sempre nós temos a graça de celebrar o nascimento de Jesus A grande festa do Natal Uma luz que se levanta em meio às trevas, como diz o profeta Isaías Que vem para iluminar os povos, ele que é o príncipe da paz Nós queremos sobretudo olhar adiante de nós, não é? Para o ano 2022, sem fazer previsões mágicas Mas sabendo que nós temos um caminho a trilhar Que nós devemos assumir esse caminho No nosso compromisso de cristãos e cristãs De seguidores de Jesus Cristo De membros do seu corpo Que é a nossa comunidade É a nossa igreja Onde nós nos nutrimos com a sua palavra e com o próprio Cristo Para justamente termos as forças Para caminhar na sua presença Caminhar sempre discernindo a sua vontade Nós não conseguimos realizar as coisas de modo mágico É caminhando, é construindo juntos, em família, em sociedade Que nós tornaremos o ano 2022 O ano mais propício para todos nós Então peçamos ao Senhor que nos abençoe Peçamos ao Senhor que derrame a sua bênção sobre nós Estando aqui nesse santuário também dedicado A Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Que o bom Deus, Pai de misericórdia Pai de amor Derrame sobre todas a sua bênção E garanta que possamos, junto com Ele Trilhar o ano 2022 Cheio de luz Cheio de paz Cheio da harmonia Buscando sempre o amor A reconciliação Entre os irmãos e irmãs Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém Tenham todos um excelente e abençoado ano de 2022